Eu não tô acabando de tocar Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre amém Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão missão da vez Teus juízos e seus caminhos A ele é a glória 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 Para sempre amém A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória